Dólar, movimentação do dólar para hoje, 26 do 5, já abriu em gap, acabou de abrir, vamos operar hoje aqui no mercado de CFD, essa é a gente que nós conseguimos fracionar, o mercado já abriu com gap aqui, vamos fazer uma comprinha, vamos fazer uma compra aqui com meio lote, vamos traçar no Fibo, buscar um alvo aí próximo a 38%, stop loss posicionado no último fundo, basicamente uma operação abrindo em região aí de suporte, e gráfico de 2 minutos, podemos ver um gap, um grande gap, o volume foi extremo, passou bastante dos 180, vamos aguardar aí a sua movimentação, o mercado aí já fez uma movimentação a favor, já andou uma vez o nosso stop loss, eu vou aguardar um pouco mais para colocar no break even, aguardar um pouco mais, a não ser que o índex aqui mostre um volume alto, e um candle de indecisão, de rejeição, e aí sim eu acabo jogando para o break even, o que eu falei, tivemos agora um volume, nós estamos em 2 minutos, o volume em M2, eu vou pegar o meu stop loss e jogar para o break even, uns pontinhos acima, posicionado, uma operação que eu já não saio mais do prejuízo, o mercado fez um fundo, temos um Vzinho aqui, considerando um fundo, um volume no índex em 180, com um candle, um candle aí com uma sombra superior, então se o mercado não conseguir agora fazer o movimento esperado e voltar a cair, possivelmente ele não terá força para buscar os 38% que nós traçamos aqui como take profit. O mercado acabou fazendo aí um movimento muito rápido, deixou um volume um pouco mais alto de 180, que está em uma região de decisão agora, ou ele vai subir realmente, ou ele não vai conseguir superar, e vai acabar fazendo novas mínimas para o dia de hoje. Bom, acabou fechando aqui aquela operação, no break even, o aumento de volume que teve, eu acabei colocando no break even conforme explicado, o mercado voltou, não chegou até o stop, porém houve um aumento do volume significativo neste candle, e o preço não conseguiu fazer novas mínimas. Eu aguardei agora, aguardei uma confirmação de um dos setups, o mercado após o rompimento do canal, acabei entrando, o stop loss posicionado no próprio candle, lembrando que nós estamos fazendo uma operação contra a tendência, contra a força maior, porque a força maior, quem está predominando são os vendedores, olha o gap, o tamanho do gap que abriu, eu não acredito que o gap venha a fechar hoje, pelo menos, está muito forte, o gap foi muito forte, estamos apenas buscando uma correção, essa correção aí, próximo aos 38%, então fiz uma nova entrada, já está bem próximo aí ao take profit, o mercado já andou aí alguns pontos, está um pouco mais uma relação aí de 1,5%, praticamente quase 2 para 1, relação é o meu stop loss. quase fechando, tocando lá no nosso, fechou, acabou de fechar, então fica aí mais uma operação, está utilizando o índex, nós tivemos aí o gerenciamento, como nós podemos utilizar o gerenciamento através do índex, tanto na entrada, como nesse caso, nós tivemos um candle de rejeição com alto volume, para a saída, como eu posicionei no break even, quando houve um aumento de volume nesse candle, no entanto, o mercado voltou, apesar de não atingir o nosso stop, mas poderia ter sim caído drasticamente aqui, com uma força maior após esse volume, nós sabemos que existe uma movimentação maior, porém, o mercado não conseguiu superar, então aqui foi a entrada de compradores, novamente aqui, nós tivemos esse candle de rejeição, com aumento de volume, e o mercado aí, eu acabei nem posicionando no break even essa operação, até porque houve aumento de volume neste candle, então, compradores aí entrando nessa região, pode ter aí um aumento um pouco maior aí, por parte de retração, mas lembrando que nós estamos aí, numa forte tendência de baixa e de queda, dominada pelos vendedores. Legenda Adriana Zanotto